Veja! O artista plástico Sebastião Kouana recorreu a tela e o pincel para expressar o que melhor há por dizer sobre o amor em tempos de pandemia. Concordando com as teorias que coroboram na ideia de que o artista imita o seu meio envolvente, Kouana coloca-nos no seu tripé dos eternos apaixonados. Porém, mais do que apaixonados um pelo outro, são, acima de tudo, pela vida, por isso brindam esse amor pela vida colocando máscaras. Trata-se de uma tela alegre, exteriorizando energias positivas como que há provar, segundo o próprio artista, que apesar da pandemia, os casais continuam se amando e respeitando o distanciamento social, pois eles também têm o papel de se cuidar, pois são os que andam mais próximos um do outro. E, acima de tudo, cuidando um do outro, tomam a responsabilidade de não propagar o vírus à família. Uma das telas, por sinal, a primeira da amostra virtual que se avizinha, foi testemunhada ainda virgem no seu ateliê. A outra amostra virtual, alusiva aos namorados, antecede o Reciclarte, exposição de obras de artes feitas com material reciclado, composto por lixo diverso, entre plástico e metais. Uma instalação artística ter lugar na Galeria do Porto de Maputo, dedicada ao apoio às vítimas dos ataques.